Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal. Hoje daremos a vocês uma análise do trailer do centésimo octogésimo episódio. Eu espero que você goste. Aproveite para assistir. Hira foi ao hospital para tratamento de eletrochoque. Orhun o seguiu. Ele queria evitar porque era arriscado. Ele entrou no hospital com raiva. Um segurança estava esperando na frente da porta. Ele viu Orhun se aproximando da sala. Ele deu um passo na frente de Orhun para detê-lo. O segurança disse, senhor, há uma transação aqui, você não pode entrar. Mas Orhun não deu ouvidos. Ele empurrou o segurança com uma das mãos. Ele entrou na sala com facilidade. Atrás de Orhun estava Aslin. Ele ficou chocado ao ver Orhun entrando na sala. Ele estava com medo de que o plano fosse arruinado e Orhun entendesse. Quando Orhun entrou na sala, o médico estava prestes a ligar a máquina. Na verdade, o homem não é médico. Aslin fez um acordo com o cuidador. O cuidador fingia ser médico e dava muita eletricidade a Hira. Assim, Hira ficaria ainda pior. Mas Orhun veio. Ao som da porta, o cuidador se virou. Hira tirou o cachimbo da boca e levantou a cabeça. Enquanto ele olhava para Orhun, a máquina de repente começou a funcionar. Seus olhos se fecharam e ele deitou a cabeça na maca. O homem levou a máquina ao seu estado final. Quando Orhun viu Hira, ele olhou com medo. A mão de Hira escorregou lentamente da maca e caiu. Então seus olhos se fecharam. Hira desmaiou. Mas naquela época, Hira lembrou-se de suas antigas memórias. Todas as coisas bonitas apareceram diante de seus olhos, uma por uma. Orhun foi rapidamente até a máquina. Ele empurrou o homem e desligou a máquina. Ele foi até Hira e removeu os cabos conectados à cabeça dela. O homem disse, você está fazendo algo errado, senhor. Orhun deu-lhe uma resposta com olhares ferozes. Eles então levaram Hira para um quarto. Orhun estava observando Hira pela janela. Aslin foi até o homem. Aslin disse, diga-me se você também conseguiu fornecer alta atenção. O homem riu e disse, de agora em diante você pode comprar e regar em uma panela. Orhun não deixou Hira sozinho nem por um momento. Ele continuou observando pela janela. Ele olhou para Hira e disse, não se esqueça de nós. Ele estava com medo de esquecer as coisas que acabara de lembrar. Aslin voltou para a mansão. Perihan encontrou um novo colaborador. Perihan foi para Aslin. Ele sabia sobre o plano. Perihan disse, você não pode se livrar de Hira dessa maneira. A única maneira de se livrar dela, Aslin estava ouvindo com curiosidade. Eu me pergunto qual é o único caminho. Vamos ver que planos malignos esses dois farão. Orhun trouxe Hira para casa. Hira está deitada na cama, mas seus olhos ainda estão fechados. Ele não recuperou a consciência. Orhun acariciou o cabelo de Hira. Ele observou o rosto de Hira com saudade. Orhun Demirhan lhe ama muito. Eu me pergunto se podemos encontrar tais amantes na vida real. O que você acha do trailer? Por favor especifique nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Vejo você em outros vídeos. Nós te amamos. Continue apaixonado. E aí E aí E aí